Oi, oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Primeiro de tudo, quero deixar um beijo, um cheiro, um tudo pra todo mundo aí, todo mundo que me deixa mensagem, recadinho, vocês sabem, muita coisa eu não consigo responder, tá? Quero deixar um beijo pra todo mundo e um beijo pra todas as criancinhas do meu Brasil, um coração para todas as crianças, viu meus amores? E vamos assim falar da receitinha de hoje, muita gente me pedindo peixe, eu sei, não tem muito peixe aqui no canal, mas a gente sempre pode melhorar e a receitinha de hoje é um peixe, mas não é bacalhau, é um peixe diferente, eu mesma inventei essa receita, fiz uma vez, deu super certo e agora vamos gravar pra vocês, é um peixe cremoso, a moda da Cris, o nome ainda não sabemos, vocês escolhem aí, tá bom meus amores? E bora lá conferir os ingredientes mais antes. Você já é inscrito aqui no meu canal? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, não é inscrito aqui no meu canal? Por que que não é inscrito aqui no meu canal? Se inscreve aqui no canal, primeiro dá um joinha pra ajudar, se inscreve no canal, clica em cima do sininho pra ativar todas as notificações, depois vai ali em opções, clica em todas, ok, aí sim você vai me ver sempre aí, tá bom? E agora sim vamos conferir os ingredientes da receitinha de hoje, peixe da Cris, sei lá, o nome vocês vão escolher. Nós vamos precisar de filé de peixe sem espinho, eu tenho aqui 800 gramas de filé de tilápia, dá pra fazer com filé de merluza, com qualquer filé de peixe sem espinho, eu comprei um pacotinho de 800 gramas, ele é congelado, da marca Copacol, a Copacol agora parece que tem bastante peixe, o sabor é muito gostoso, mesmo congelado, tá? Deixei descongelar, tá lindo ainda, eu vou picar em cubos, porque se você fizer ele inteiro, ele vai se despedaçar, tá? Então, 800 gramas de filé de peixe em cubos, vamos precisar aqui de suco de meio limão, dois dentes de alho bem picadinho, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, isso aqui é para o tempero do nosso peixe. Peixe picado em cubos médios, vamos temperar. Eu vou colocar aqui o alho bem picadinho. Vamos colocar aqui o nosso limão. Vamos colocar aqui sal a gosto. Ah, Cris, não sei quanto de sal colocar, não pode colocar nem muito e nem pouco. Coloquei aqui uma pontinha de colher de sopa, vai dar mais ou menos quase metade da metade da colher de sopa de sal, tá? Mas no final nós vamos experimentar, daí corrigimos o sal no final. Sal aqui a gosto, a pimentinha do reino, vou mexer bem. Mistura tudo muito bem aí, vamos reservar, vamos deixar pegar o temperinho por uns 5, 10 minutinhos. Enquanto isso, vou mostrar para vocês os ingredientes do nosso molho. Nós vamos precisar aqui de azeite de oliva, diretamente do chile, estamos muito chique hoje, tá? Azeite de oliva aí de sua preferência. Vamos precisar também de requeijão. Eu estou dizendo aqui que o requeijão pode ser a gosto, mas claro que tem que ser a partir de um copinho. Vou colocar dois copinhos de requeijão, 180 gramas cada. Se você quiser colocar só um, pode, mas ele não vai ficar tão cremosão igual o meu aqui, tá? Vamos precisar de um tomate bem madurinho, bem picadinho. Duas colheres de manteiga. Se você puder usar manteiga, vai ficar delicioso o seu peixe. E se você não puder, usa margarina, tá? Duas colheres de sopa de manteiga. Salsinha e cebolinha a gosto. Vou usar só salsinha hoje. Meia cebola bem picadinha. E uma colher de sopa de farinha de trigo sem fermento. Próximo passo é colocar a farinha de trigo no nosso peixe. Por que nós vamos colocar essa farinha de trigo? Pra ele não se despedaçar todo. Claro que vai acontecer, né? Mas nós queremos evitar. E vamos colocar aqui essa farinha de trigo. Vai dar uma leve empanadinha nele. E agora vamos lá pro fogão começar a preparar esse peixe muito fácil e delicioso. Em uma panela nós vamos colocar o azeite de oliva. Uma quantidade aí que vocês quiserem. Umas duas, três colheres de sopa, tá? De azeite de oliva. Vamos colocar a manteiga. É importante quando você for fritar alguma coisa com manteiga, colocar um pouquinho de óleo, tá? Pra não queimar a sua manteiga. Então eu tenho aqui manteiga, azeite de oliva e um cheiro delicioso na minha cozinha. Vamos colocar aqui a nossa cebola bem picadinha. Vamos mexer. Quando a cebola começar a murchar, você já pode colocar o peixe. Meus amores, é claro que quem não gosta de azeite de oliva pode colocar óleo de soja, tá? Então vamos colocar aqui o nosso peixinho. Colocou o peixe, não façam nada por enquanto. Não mexam, porque senão ele começa a se despedaçar. Vamos esperar ele dar uma seladinha. E vamos tampar por um minutinho. Contei aqui um minutinho. O nosso peixe já deu uma seladinha. E agora nós vamos dar uma mexidinha nele. Olhem só, meus amores. Bem devagar, pra não quebrar o teu peixe, tá? Dei uma virada. Vou tampar por mais um minutinho. E depois de mais um minutinho, vou dar uma mexidinha de novo. E agora sim, vamos ter que evitar de mexer o nosso peixe. Vamos colocar o nosso tomate bem espalhado. O nosso cheirinho verde. Eu tenho aqui salsinha. E agora, meus amores, eu vou deixar mais duas dicas pra vocês. Você pode colocar aqui azeitonas picadas. Fica delicioso. Também pode colocar pimenta biquinho. Eu vou pegar aqui e mostrar pra vocês. E já vou colocar aqui, né? Pra ficar delicioso demais. Azeitonas picadas. E essa aqui é a pimenta biquinho. É fácil encontrar no mercado. É uma pimentinha em conserva. É uma pimentinha doce. E dá um toque especial aí em qualquer prato. E o nosso peixe já está quase pronto. E agora nós não podemos mais mexer o nosso peixe. Viu, meus amores? Vamos colocar aqui o nosso requeijão. Você pode ir colocando o requeijão de colheiradas. E quem não quiser, quem não tem um requeijão em casa, pode colocar creme de leite, tá? E agora vamos tampar, meus amores. E agora é só ir experimentando. A hora que você vê que o seu peixe já cozinhou, você desliga o fogo. Vou contar os minutinhos e mostro pra vocês. Tem que tampar, tá? E tchan, 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 tchan. Prontinhos. O nosso peixe já está pronto. Uma cara linda. Um cheiro maravilhoso. Eu contei aqui, deu mais um minuto e meio. Ele é muito rapidinho pra cozinhar, tá? Se você deixar muito tempo no fogo, ele derrete. Mas se derreter também não tem problema. Porque a partir de agora, né? Vai se misturar tudo mesmo. Gente, eu vou deixar esfriar um pouquinho. E vou pegar aqui, vou mostrar de pertinho como ficou pra vocês. Tchan, tchan. 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 Gente do céu, que coisa linda esse peixe. Vou cortar aqui pra vocês. Olhem só a textura. Que delícia. Olhem só esse caldinho, esse creme de requeijão. Bora fazer um arroz. E agora, né, vamos experimentar. E essa foi a nossa receitinha deliciosa de hoje. Espero muito que vocês se animem aí, façam, porque é muito fácil. Eu demorei 10 minutos pra fazer essa receita. O peixe cozinha rápido demais. Meus amores, não esqueçam de me seguir lá no Instagram, arroba Receitas da Cris. Aqui estão todas as minhas redes sociais. Lá eu posto stories pra vocês. A maioria das vezes de cara limpa, né? Não é todo dia que ficamos assim, maquiada. Tá bom? E agora vamos experimentar, não é mesmo? Olhem só. Eu fiz um arroz aqui pra combinar. Ai, gente. Esse peixe tá maravilhoso demais. Olha isso. Meus amores. Um dos melhores peixes que eu já fiz na minha vida. De novo. Ah, a azeitona dá um toque super especial, viu? Fica delicioso. Um beijão. E até a próxima. De boca cheia. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Tchau, tchau.